Salve salve família, ae MC Fileto na voz, pesadão, zona oeste, já de Veloso, e é nóis que tá cara, ae Se inscreve no canal, Dodô Cifrão, curte, comenta e compartilha, e é nóis E na minha vim tipo como ó Hoje eu acordei e parei pra pensar na minha vida Vários parceiros se jogou, pra vida bandida, vários parceiros embarcou Nessa viagem perdida, alguns estão, eu sei, atrás das grades Demora pra chegar, mas eu sei que vai, canta a liberdade Atrás das grades, eu não quero ficar, mas aos 15 anos eu comecei a traficar Dinheiro tá ventando, as puta queria encostar Só um pedacinho, tá ligado ó E nóis vai vim de continuação, vai vim tipo como ó Dinheiro limpo, já falei que tá tendo bastante Investi em dólar, gastei tudo em diamante E a onda gigante que eu ostentava Agora é do Dalina, e as roupa é bem cara As pola é do canguru, ou se não a black e blue Traz a Johnny Walker, que é pra nós ficar sussu Lá em Malibu, convidei ela pra dar um pião Mas mal ela sabia da minha intenção Fui caindo na minha lábia, conquistei o coração Mas nesse mundo injusto, não caí na ilusão Que lá no passado, ninguém me dava nada Agora vários brotam e dizem que é meu amigo na porta de casa Nesse mundão de falsos amigos Eu vi todos os que caminharam de pé comigo Agora oito de conversível, no Brasil ou na Europa E minha coroa tá em casa suave Contando um pouquinho dos dólar Se você tem um sonho, basta tu correr atrás Não deixe nenhuma língua falar que você é incapaz Sempre precisa, busque dar o seu melhor Cuidado na selva de pedra, você pode virar pó O sonho de toda favela é dar uma melhora pra coroa Deixa ela tranquilana, curtindo uma vida boa O minha coroa me desculpa por às vezes não escutar seu conselho Várias amizades só tava comigo quando o bolso tava cheio de dinheiro Mas quando eu mais precisei, ninguém esteve lá Mas fica tranquilo que eu vou me levantar Ligado, ó E tem várias, caralho, nós vai vir aqui Essa aqui, ó, o meu primo que tá preso Logo menos vai cantar liberdade, nós vai vir tipo como, ó Mais um dia, meu sol nasceu quadrado Saudade da família e dos aliados Mas o meu mal sempre foi Ficar em várias esquinas plantado E vários emocionados Batendo o olho no peito e falando alto Mas na hora doido, vamos ver Bish, o bichão saiu voado Controle sua emoção Pra poder viver num mundão Se aqui fora tá difícil Imagina lá dentro da prisão Traz Ciroc pra comemorar com os irmão E a porção de camarão Mas se hoje o jet é dizer mil Nós vai atracar pelo mundo Hoje a liberdade cantou Eu posso ver o meu amor Oi, falar pra minha coroa Do sofrimento que ela ficou Eu não vou dar mais desgosto Oi, pra minha família Hoje eu tô no rasante Com aqueles eu que me patrocina A firma tá zica E nós tamo à vontade Não quero esse mundo das drogas Que me deixou atrás das crades Tá ligado, família Aí, curte e compartilha Se inscreva no meu canal também MC Fileto E é nóis